Tenho que ficar aclarado para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô prendendo o tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de mim, eu vou ver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me ousar Eu tenho medo de mim, eu vou ver